Vamos receber mais um candidato ao melhor caôno da tarde de hoje O senhor Wanderson Luiz Palmas para ele que ele merece Vai cantar o que meu filho? Meu meu O maestro Oliver Mendes Cima deus das mãos Não entregue a solidão Meu meu porquê Eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos em fim Que fazer de tantas coisas Sem ter em você Um pedaço bom de mim Todo mundo aí, vai! Meu meu Não te diga bem Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Não vai, não saia de mim Eu me enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar O seu olhar Te pedir mais uma vez Vamos agora Me enlouqueço de vez Me enlouqueço de vez Que ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E pra sempre ser o seu O seu vinho Muito firme Ele ficou com quem não quer nada E deu tudo Se comunicando muito bem Mas ele chegou e mandou o seu vinho Neuto Magalhães Qual candidato? Vai para o seu vinho Vai para o seu vinho Vai para o seu vinho Me enlouqueço de vez E para o seu vinho E pra sempre ser o seu vinho Metade mais cara Minha dada, minha fina Faz comigo o que quer Arrepia que arrasou E encender a água Quem vai querer?